Vamos nós, então, novamente boa tarde a todos, sejam bem-vindos novamente em novo outra vez. Tem algumas pessoas ainda que não entraram, tá? Vamos continuar, aliás, vamos começar a aula e esperar que eles entrem o mais breve possível. Pessoal, vamos lá. Bom, desde a aula passada, a gente vem trabalhando exatamente a importância de otimização de páginas web, ou seja, de páginas HTML. Só para dar uma recapitulada ali, quando se fala em otimização, basicamente consiste em a gente estruturar uma página para que ela tenha melhores resultados de pesquisas lá no Google, ou seja, quando alguém estiver pesquisando por um determinado conteúdo, que, claro, tem a ver com a gente, as pessoas consigam chegar até o nosso site. Então, as otimizações, basicamente, elas têm esse intuito, né? De a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possível. E aí, na aula passada, eu falei que nós temos dois tipos de otimização. Quem pode falar para mim quais são esses tipos de otimização? E aí, pessoal, quais são esses dois tipos de otimização? Vamos lá, pessoal? Estou aguardando aí, vamos lá. Otimização interna e externa? Exatamente, Matheus. Então, nós temos dois tipos de otimização. Nós temos a otimização interna. Esse menino é um gênio. Está vendo aí? Nós temos a otimização interna, que é basicamente quando a gente vai lá e estrutura o código HTML, ou, pelo menos, a gente insere conteúdos dentro da pasta principal, no caso lá do arquivo robots.txt, do sitemap, são otimizações internas. E as otimizações externas, basicamente, quando nós utilizamos algo fora do projeto para fazer essa otimização. No caso, quando a gente paga para o Google, no exemplo, colocar a gente como o primeiro resultado de busca. Então, seria os resultados externos. E como é que as pessoas vão chegar até o nosso site? Através de palavras-chave. O queimões, como vocês queiram aí. Essas palavras-chave, elas podem ser cauda curta ou cauda longa. Então, por exemplo, aqui vocês podem observar que nós só temos palavras cauda curta. Então, são palavras-chave de uma única palavra de fato. Mas, existem também as palavras cauda longa, que a gente pode utilizar, por exemplo, uma frase como palavra-chave, que são as palavras-chave de cauda longa. Por exemplo, aqui vocês estão vendo, jogos, jogo, game, jogar, por exemplo. Se eu colocar jogos de corrida, jogos de tiro, jogos de esporte. Então, quer dizer, eu estou usando várias palavras, ou seja, uma frase, para ser, digamos, usada como uma palavra-chave. Basicamente assim, a gente tem que pensar como as pessoas chegariam até a gente. E aí, eu até coloquei um exemplo para vocês. Será que vocês iriam procurar por moto ou motocicleta? Então, certamente, vocês iriam procurar por moto, ao invés de motocicleta. Então, essas palavras-chave, a gente tem que ir trabalhando dentro da nossa página HTML. E aconselha-se o quê? Que essas palavras, elas sejam repetidas entre 5% e 7% de vezes dentro do projeto. Então, por exemplo, digamos que eu vou desenvolver um site de uma vou colocar a palavra de uma sorveteria, por exemplo. Então, a palavra sorvete ela tem que ser repetida várias vezes dentro do site. Sorvete, sorvete de limão, sorvete de morango, sorvete de abacaxi, sorvete de menta, sorvete de chocolate. Então, essa palavra ela vai ter que ser repetida várias vezes. Agora, obviamente, você pode repetir a palavra sorvete dentro de vários contextos. Agora, você vai ter que ter a criatividade de repetir essas palavras entre 5 e 7 vezes. Ou seja, a cada 100 palavras, por exemplo, que você digitar no site, 5 ou 7 palavras tem que ser aquela palavra-chave. Então, você vai ter que trabalhar. O que acontece, muitas vezes, é que, dependendo do contexto que você vai trabalhar, muitas vezes não existe, você não tem uma criatividade para repetir essa palavra várias vezes. Então, se você não tem, digamos, a criatividade de repetir várias vezes a mesma palavra, infelizmente, eu diria a você que você vai ter que pesquisar, procurar frases ou ideias que possam ser trabalhadas com aquela palavra-chave. Se você, por exemplo, só colocar jogo, 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 o que vai acontecer? O que vai acontecer? Fica uma coisa, uma palavra repetitiva, tá? E, dessa forma, ela não fica coerente, ela não fica um semanticamente correto, podemos dizer assim. Então, quer dizer, o conselho vem mais para que você possa repetir aquela palavra-chave dentro de contextos, tá? Dentro de contextos. Ah, no site, por exemplo, de motos, de venda de motos, a moto dos seus sonhos, motos com diversas cilindradas, motos parceladas, consórcio de motos, mas que usa a palavra motos entre cinco e sete vezes durante todo o processo, tá? Então, fica aí uma dica para que vocês possam fazer isso daí. Deu para entender sobre o uso das palavras-chave, pessoal? Sim. O professor, eu tenho que falar sobre a internet. Ah, beleza, Wesley. Daqui a pouco eu faço a frequência para dar um tempo de entrar mais pessoas, tá? Acho que eu vou falar com alguma coisa, eu coloco uma observação no relatório. Vamos lá. Continuando aqui. Outra coisa que é super importante para as técnicas de SEO é que eu repito e falo para vocês novamente. O intuito de vocês usarem, por exemplo, títulos e cabeçadas, além do título da página, que aparecem na barra do navegador e também na aba, é possível trabalhar os títulos de cabeçalhos. E o que são esses títulos de cabeçalhos? Basicamente, é o H1, o H2, o H3, o H4, o H5 e o H6. Então, eu volto a teclar nessa tecla para mostrar para vocês que o H1, o H2, o H3 e o H4, ele não é responsável por alterar o tamanho do texto. Ou seja, esse não é o principal objetivo do H1, o H2, o H3 e o H4. O objetivo do H1 é exatamente o H1, o H2, o H3, da tag H, basicamente, é você tornar uma relevância para determinado texto. Inclusive, aconselha-se, pessoal, que o H1, ele seja repetido, aliás, ele seja colocado apenas uma vez dentro de cada página HTML. HTML. Então, por exemplo, você vai dizer, digamos que eu tenho um site, esse site, ele tem lá um exemplo index, que é a página principal, eu tenho o index, eu tenho produtos, eu tenho o tags. Um exemplo aí, eu tenho três páginas, pessoal, eu tenho três páginas. Então, quer dizer, na página principal, eu tenho que usar só uma vez o H1, na página, produtos, eu tenho que usar apenas uma vez o H1. Por exemplo, contato, eu também tenho que utilizar apenas uma vez o H1. Então, não é correto eu estar usando o H1 várias vezes. Suponhamos que você diga o seguinte, eu vou colocar que ninguém vai saber, porque geralmente o usuário, ele não vai pedir para verificar o código da página da HTML. Só que acontece o seguinte, pessoal, quando você insere o Google, ele vai fazer toda uma leitura do seu código, ele vai procurar, ele vai acessar a sua página, vai ler todo o código da HTML. Então, caso ele tenha, por exemplo, a repetição desse H1, que inclusive o H1 é o texto de maior relevância dentro de uma página, tá? Então, aí você vai perder pontos. Então, existe uma pontuação que o Google atribui para cada página. Essa pontuação, ela vai de 0 a 10. e ele é chamado de PageRank. Lá na frente, eu vou citar, mas eu vou antecipar aqui para vocês. Tá? Há uns anos atrás, existia um site onde ele divulgava qual seria o PageRank de alguma página, de uma determinada página numa escala de 0 a 10. Então, quer dizer, quanto mais você se aproximasse do 10, mas quer dizer, o seu site, ele tem uma relevância muito grande, ou seja, ele segue as normas de SEO, as técnicas de SEO, existe bastante visitas, ou seja, o Google apela aquela estrutura que foi criada. Tá? Só que eu digo a você que, pelo menos, quando eu acessava e fazia as consultas, até mesmo em sala de aula, eu não lembro de um, aliás, não lembro não, não existia uma consulta que eu fizesse de uma página que chegasse a 10. Tá? Ou seja, isso quer dizer que é muito difícil conseguir uma pontuação máxima no Google, por exemplo, ou seja, eu conseguia um page rank grande, não é alto. Eu me recordo que eu fazia, por exemplo, pegava uns sites muito conhecidos, americanos, Shopping, Globo e tal, e eles chegavam a 6, 7, numa escala de 0 a 10. Aí você diz o seguinte, um grande site como esse chegar numa escala de 0 a 10, chegar a 7, imagine eu que sou um pobre mortal. Então, para vocês verem que as coisas não é tão comum, é tão fácil de você chegar a uma pontuação. Mas que existe uma concorrência assim, não sei se vocês já ouviram uma história de dois amigos que disseram o seguinte, ó, se um leão vinha atrás de nós, o que é que eu faço? Aí o cara falou o seguinte, bom, eu só vou ter que correr mais que você, porque o leão vai pegar você e vai comer enquanto isso eu vou embora. Então, isso é uma concorrência. O que é que acontece? No Google funciona dessa forma. Não quer dizer que você tenha uma pontuação de forma global, mas, por exemplo, se você tem um site de uma sorveteria, basta que você tenha uma pontuação superior aos seus concorrentes para que o Google lhe dê como primeiro resultado de busca. Então, por exemplo, se eu tenho uma sorveteria, o João, o João tem também uma sorveteria, tem três João aí, então, imagine aí, ou seja, cada João tem uma sorveteria. Quem é que vai ficar no primeiro resultado de busca do Google? Aquele, obviamente, que as regras do CEO estejam melhor estruturadas. Então, o que precisa, basicamente, é eu estar melhor do que o meu concorrente para que eu apareça nos principais resultados de busca do Google. e para que a gente chegue a isso daí, é preciso que o nosso código esteja semanticamente correto, pessoal, ele esteja bem organizado, que você não use a teia H1 para destinar o tamanho do texto, e sim para que você dê uma relevância. Então, você vai usando todo o processo da forma que deve ser utilizado. Alguém tem alguma dúvida, por exemplo, do uso dessas teias H1, 2, 3, 4, 5, 6? Não, 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 Beleza, porque se alguém tivesse, se for o caso, eu abro lá o HTML e relembro para vocês. Quer que eu faça isso ou não precisa? Precisa não. Deixa eu ver aqui, tem alguém com o WhatsApp aberto aí que eu ouvi um barulhinho. Tá? Deixa eu, só um instante aqui, pessoal, deixa eu só mudar um lá. Aluna, o que que aprova a galera de manhã e ela só pode fazer agora? Só um instante, por favor. me responde aqui. Ó, então já que não precisa, né, pessoal? Já que não precisa... eu peguei um fone. Ah, beleza, João, que bom. Então, pessoal, nesse caso aí não vai precisar, né, que eu mostre... nesse caso, não precisa que eu mostre lá a aplicação do H123456, já que todo mundo lembra, até porque nós vimos agora HTML, CSS, então a gente lembra... está bem recente, não é isso aí? Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Para a gente trabalhar com imagens, isso daqui a gente vai agora para o HTML, é melhor, já já, mostrar para vocês algumas dicasinhas de imagens dentro do do HTML, mas que a gente aplique as técnicas de SEO às imagens, tá? Deixa eu só ir preparando aqui, para a gente já trabalhar com ele. Pessoal, primeiro acontece o seguinte, tá? Ele diz o seguinte, as imagens podem ser utilizadas para deixar o conteúdo da página mais atraente. Em alguns casos, exemplificar o que está sendo transmitido para o voar. Elas devem ser tratadas em programas de edição de imagem para que fiquem leves. O que acontece, pessoal, é o seguinte, suponhamos que isso é uma prática que muita gente faz, mas é muito errado. Por exemplo, quando você vai lá no Google, um exemplo, ou vai num banco de imagens e você simplesmente pega aquela imagem, salta no computador e aí você aplica direto a uma página na HTML. Pessoal, isso é muito errado. Primeiro, a imagem, ela não está pronta para aquele ambiente, tá? A imagem não está pronta para aquele ambiente. Então, você vai ter que preparar esse ambiente, ou, aliás, preparar essa imagem para inserir ela leve. Então, imagina, você pega uma imagem de alta resolução lá no banco de imagens e quando você inserge no seu site, uma pessoa que não está com a internet muito boa, por exemplo, quando abre o site, a imagem, ela fica pesada, demora a abrir, tá? Eu não lembro se eu já mostrei para vocês. Já mostrei como é que faz para produzir uma imagem própria para a internet? Mostrei esse passo para vocês. Professor, eu não lembro, não. Pronto, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Mostrar todo esse processo. professor. Oi? Esse caso que o senhor falou da imagem é no Photoshop, aquele negócio de salvar para a web, né? Isso, exatamente, Gabriel. É o sinal que eu mostrei aí, né? Vamos, vamos dar uma revisada aqui só para vocês verem como é que faz. Eu vou, por exemplo, abrindo o Photoshop, você já sabe que o Photoshop ele memora um pouquinho, né? Vou abrir o Photoshop. Enquanto isso, digamos que eu vou fazer, quem dá uma dica aí, por exemplo, de um banner de publicidade, por exemplo, para a gente fazer? Quem diz um tema aí? É, deixa eu ver. sobre venda de imóveis. Imóveis. Vamos lá. Digamos que eu venho aqui, uma coisa que eu sempre digo a vocês, se vocês não tiverem aquela, porque tem dia que a gente não está tão criativo e é necessário que a gente desbloqueie, né? Essa criatividade que está, que é chamada bloqueio criativo. Uma dica é para você saber basicamente o que as pessoas estão utilizando, você pode trocar, por exemplo, banner, pesquisar por banner de casa e assim sucessivamente. Vamos lá. Eu vou só procurar casa, PNG, tenho mais ou menos uma ideia aqui do que eu posso fazer. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Pesquisar aqui por imóvel, é isso, quero uma casa. uma casa bem, acho que ela já estava legal, deixa eu ver aqui. Quero uma casa que seja dentro da realidade aqui. Olha só, pegar essa de início aqui, eu acho que, deixa eu ver se essa daqui é PNG. Essa daqui é PNG, vamos lá. Eu vou salvar, eu vou mostrar para vocês também daqui a pouco, por exemplo, eu vou salvar lá, caramba, deixa eu ver se ele termina aqui. uma coisa que eu sempre falo para vocês é o seguinte, tá? Quando vocês forem salvar uma imagem, clica lá com o botão direito, abrir a imagem em uma nova guia, tá? Salva por aqui, tá? Essa daqui é a forma mais correta. Eu vou salvar dentro da pasta de vocês, vou colocar dentro da pasta imagem, vou colocar aqui só o nome em casa, tá? PNG, então, eu vou salvar com esse nome, é mais fácil de levar ele para lá. Outra coisa que eu vou fazer aqui, eu vou procurar aqui, eu vou ver se esse aqui, não, vamos lá, abrir uma imagem da nova guia só para a imagem deixar a família mesmo só vou tirar o acento aqui porque ele é um webp, não vai pessoal lá no photoshop, é o tipo de arquivo aqui porque ele existe um direito de imagem meio que bloqueia vamos ver se a gente encontra aqui vamos ver se esse vai é a mesma família mudou só a foto aqui agora vai família pronto, beleza quando eu abro o photoshop eu vou ter que saber ou criar o projeto de acordo com a minha necessidade tá pessoal vou ter que criar de acordo com a minha necessidade então primeiro se eu vou criar deixa eu ver se eu termino aqui de abrir se eu vou criar para a web eu tenho que produzir conteúdos da web por exemplo aqui em cima então se eu vou criar por exemplo uma arte alguma coisa para utilizar na web uma coisa que eu não posso fazer é isso aqui usar impressão usar foto arte e ilustração não tem que ser web tá pessoal tem que ser web quando você clica em web por exemplo ele vai sugerir aqui ó uma um tamanho de 1366 pixels por 768 pixels por exemplo digamos que eu não quero que seja essa altura deixa eu liberar aqui a entrada de alguém aqui tá oceano beleza então se eu chego aqui pessoal digamos ah eu não quero eu vou personalizar eu vou colocar aqui ó 1200 tá vou colocar por deixa eu ver aqui eu não sei 500 não vou colocar 450 pixels tá então eu vou deixar aqui qual é a parte interessante aqui ó primeiro que a resolução ele vai dar aqui ó 320 pixels por polegada isso é uma uma resolução própria pra tela tá pessoal a impressão ele vai dar 300 pixels por polegada então consecutivamente isso revisa o tamanho do arquivo modo de cores por exemplo RGB é o padrão que a as telas elas usam pra pra representar suas imagens se a gente fosse utilizar impressão a gente utilizaria o sem mic tá no nosso caso como a gente já definiu o web ele já configurou aqui pra RGB então só isso daí vou clicar em criar vou clicar em criar e agora vamos montar aqui tá ah eu esqueci de pegar um background aqui bonitinho também pra gente colocar lá só pra gente ganhar tempo na verdade tá vou colocar aqui ó background eu vou usar três imagens e eu vou mostrar pra vocês a somatória desses valores como ficaria tá deixa eu pegar aqui um background que seja bem bem legal não sei se mais ou menos assim deixa eu ver aqui eu acho que tá legal esse daqui eu vou salvar esse daqui como é só um exemplo aí não tem problema ó lá salvar background ok vamos lá pessoal eu vou abrir aqui a pasta de vocês só pra gente fazer meio com a somatória do tamanho que essas imagens elas vão representar por exemplo a casa só não parar o mouse ela tem 458 kB tá o background ele tem aqui ó acho que eu salvo a família tá o background ele tem 33 kB olha a diferença a casa tem 458 aqui tem 33 aí agora aqui a família vai ter 300 então se a gente for somar aqui por alto ó 300 mais mais 400 dá 700 vamos redondar aqui 800 quase 900 kB ou seja quase o mega que vai dar juntando essas três imagens a gente vai ver que a gente vai tentar resumir isso daí pra ficar um tamanho menor então ó eu já tenho aqui a a paginazinha que eu vou fazer no bando e eu simplesmente vou arrastar primeiro o background ó ver se ele vai será que ele não foi vou ver aqui estranho vamos de novo ah já tinha ele aqui ele não não tinha aparecido ali aí ó vou ampliar ele aqui o photoshop ele é bom porque mais que a gente amplie ele só mostra o espaço custar na deixa eu liberar a entrada de mais alguém aqui Jaqueline ei Luciano boa tarde ó Jaqueline boa tarde ó aí eu vou pegar aqui eu vou só montar porque minha intuito já foi exatamente agilizado vou pegar aqui aliás vou pegar a casa agora ó professor oi eu demorei a entrar porque eu estava recebendo umas mercadorias aqui que eu vendo tudo bem Jaqueline não tem problema não tá ó pessoal uma coisa que a gente tem que pensar aqui tá seria essa questão de esse corte aqui essa imagem apesar que não é aula do photoshop mas se eu colocar aqui por exemplo você observar as imagens ela tem um cortezinho aqui ó tá vendo essas esses cortes a gente tem que tentar suavizar elas aqui a gente pode suavizar por exemplo deixa eu ver aqui se eu consigo tá é deixa eu ver se eu consigo aqui uma partezinha aqui de transparência deixa eu ver se eu me recordo desfoque discussão ver se eu ver se eu pessoal ver se eu se eu desfoque aqui ele vai apesar que ele não tá aceitando aqui na imagem só tá dando um eiozinho aí na imagem então eu vou prosseguir aqui tá só pra que ele venha tempo com vocês eu tento caprichar as coisas mas às vezes pra caprichar principalmente aqui no photoshop olha aqui pronto já escondi essa 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 falha digamos assim e aqui eu posso colocar um texto tá vou colocar aqui um texto deixa eu liberar a entrada de mais alguém aqui pessoal vou dar uma ajeitada aqui tá fazer uma coisa bem rápida aqui geralmente o pessoal usa aqui um maranja bem forte pra chamar atenção não vou caprichar muito não quero essa sombra um brilho interno sombra interna talvez esse aqui ficou legal uma mistura vou colocar esse aqui eu vou nem caprichar vou botar aqui oi professor ficou bem legal oi ficou bem legal ó aqui posso também fazer o seguinte ó a gente criar uma um efeitozinho aqui talvez vai ficar só pra criar essa essa sombra aí deixa eu pensar se não fosse um texto tá vou colocar assim só que colocar assim eu não vou no intuito não vai ser criar um banner mesmo só pra mostrar pra vocês tá é eu vou só mais eu vou só procurar aqui um alugrozinho tá quero uma TRG ter uma bem bonitinha ali que tem a ver com a então perfeito isso daqui eu vou vou até salvar direto aqui vamos lá pessoal uma coisinha que eu só esqueci de falar pra vocês tá deixa eu colocar uma luta aqui pra vocês poderem acompanhar direitinho a a otimização de de páginas ela por exemplo pra imagem ela já começa no no arquivo propriamente dito tá então ó vou abrir aqui uma uma luta deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que vai funcionar vocês poderem acompanhando aí vamos lá minha luta apareça muita coisa aqui aberta vou sentar aqui minha luta caramba ver se ela aparece aqui em algum campo tem muita coisa aberta agora que ela vai aparecer olha só pessoal nesse caso aqui nesse caso aqui desse arquivo pode falar esse o evento esse evento aí que vai ter rara vida é sobre suicídio é não tô ligado não sei não onde é esse evento ah porque o senhor enviou no foco o senhor enviou no grupo eu enviei no grupo foi e foi lembro não vou olhar eu não tô me deu um branco agora vou olhar depois eu comento olha só não foi Renato ah Renato Renato prepara e caminha tô por fora não sei não sei comentar ainda sobre o evento vamos lá pessoal olha só a utilização ela já começa aqui por exemplo se você tem uma logo por exemplo você tem uma marca digamos que essa logo aqui ela seja da sua marca então o que eu vou fazer aqui planeta eu devo evitar espaços eu vou colocar por exemplo construtora ó construtora tá ó pessoal só eu fazer essa descrição cadê ela aqui ó só eu fazer essa descrição se alguém tiver procurando por exemplo na pesquisa de imagem com a palavra planeta já vai achar essa imagem se você colocar construtora também vai achar essa imagem então a gente pode fazer uma descrição por exemplo aqui ó desse cachorro aqui ó ó observa que tem uma descrição então ó família então por isso que eu achei essa imagem de família aqui então se eu já poder fazer essa descrição pessoal é ótimo perfeito tá deixa eu ver se tem alguém aqui chamando só um instantuzinho menina coisa demais aqui aberta e o computador sofre deixa eu ver aqui se vai deixa eu ver se é algum aluno aqui da sala bom não tá indo então deixa eu agilizar olha só vou pegar essa imagenzinha vou colocar onde ela colocar aqui abaixo aliás eu acho que aqui fica mais legal deixa eu diminuir porque ela tá muito grande vou colocar aqui pessoal pronto digamos que eu terminei tá pessoal digamos que eu terminei o meu banho aqui tá terminei o meu banho aqui vamos lá pessoal só uma curiosidade tá se vocês estiverem trabalhando aí com com design suponhamos que uma construtora ela quer que você faça um banho desse daqui tá então um banho como esse daqui você cobra entre 70 e 100 reais tá pra fazer isso daqui ok isso no projeto você fazer o desenvolvimento vamos lá o segredo ele vem aqui pessoal o arquivo tá exportar e eu venho aqui salvar para o web tá então aqui salvar para o web e agora ele vem o segredo de você produzir todo o conteúdo pra internet então nós temos aqui na parte superior nós temos gif nós temos jpeg nós temos png8 png24 e o fp que é outro tipo de arquivo geralmente pra internet o pessoal usa o que? usa o gif tá o pessoal usa o gif ou o png por exemplo o png24 claro que ele tem uma paridade um pouquinho maior do que aliás um pouquinho não um pouquinho maior do que o gif se vocês observarem eu coloquei aqui o png24 e no canto inferior esquerdo ele tá dizendo que eu vou gerar um arquivo de 661,3 kilobytes ou seja menos aliás quase a metade de um mega por exemplo lembrando que quando a gente somou ali todas as imagens detalhe que eu acrescentei a logo depois então seria de um mega você consegue reduzir bastante se você quiser colocar o gif ele vai diminuir ainda mais ele vai diminuir para 294 kilobytes só que a qualidade da imagem ela pesa um pouquinho então se você tiver aliás pesa não fica muito muito abaixo né então se você está desenvolvendo um site que tenha uma quantidade elevada de imagens aí eu digo a você que utilize o gif porque a quantidade de imagem ela vai pesar no tamanho do arquivo na hora de abrir o site também vai demorar então se você usar o gif já agiliza inclusive os sites de vendas por exemplo americanos submarinos e tal eles utilizam gifs tá eu utilizo as imagens gifs ok então eu vou deixar gif aqui tá porque gif não é só imagens animais eu vou salvar ok claro vou salvar dentro da parte de projetos lá dentro da parte de projetos de vocês ó quarta tarde imagem ó e aqui o nome do arquivo então se eu vou colocar aqui ó banner por exemplo underline construtora por exemplo posso colocar underline planeta por exemplo o planeta construtor como você queira vou deixar isso aqui tá ó salvei ok posso fechar aqui tá posso fechar deixa eu só confirmar se tá lá não é só que meia da júpula só que olhe lá e ela não apareça cadê olha aqui pessoal já tá salvo bonitinho eu vou fechar lá que eu não quero mais ela e vamos para o html deixa eu abrir o sublime pra gente fazer essa essa estrutura de imagem aqui vou lá eu vou pedir um novo arquivo tá vou lá envio aí vou aqui em sintaxe html vou estruturar aqui o html lembrando que eu recomendo que você faça isso aqui ó vem html coloque o lang tecla enter aí pt traço br tá aqui você eu vou colocar por exemplo técnicas de seo por exemplo tá eu posso colocar aqui ó é meu deus vou colocar aqui trabalhando com mais gente só corrigir aqui tá trabalhando mais deixa eu ver quem tanto tá me chamando aqui tá pessoal só um instante na toa vamos lá vou colocar uma meta tá vou deixar a meta já certo o tf8 vou colocar um meta vou apagar essa parte vou colocar name aí vou colocar a description deixa eu ver só se a escrita é assim mesmo só pra gente fazer fazer atento deixa eu só voltar aqui pra mostrar pra vocês que foi o que a gente viu na na aula passada pessoal deixa eu ver se eu voltar aqui acho que eu passo isso aí já tem a meta name description e content tá então description tá certo description e aqui aí eu vou colocar ó exatamente o que ó colocar aqui o content tá e dentro desse content pessoal eu vou fazer uma discriminação no site por exemplo a melhor construtora do agrest o oeste o ano por exemplo tá então posso fazer uma discriminação lá posso também fazer aqui ó outra meta name só que no name eu vou colocar aqui ó o key o urbos tá lembrando que esse key urbos aqui quer dizer palavra-chave aí eu coloco aqui novamente o content eu vou repetir palavras-chave em relação a essa digamos a construtora então eu vou colocar aqui ó construtora tá vírgula aí eu vou colocar casas por exemplo financiadas casa do seu sonho que massa vou usar pessoal palavras-chave que eu tenho que pensar o seguinte se as pessoas estão pensando em comprar uma casa tá em Alagoas ou no agrest de Alagoas digamos em Ana Praga quais são as palavras que as pessoas vão procurar construtoras casas financiadas casa dos sonhos quem sugere aí outra palavra pra gente ir acrescentando aqui casa do seu jeito o jeito com o jeito não dá né é vou deixar só isso aqui pra gente ganhar um tempinho pra gente colocar essa imagem aqui pessoal olha só inclusive ok deixa eu mostrar aqui eu vou comentar pra vocês aqui na página 28 do livro ele começa a trabalhar a imagem por exemplo na página 29 ele mostra só o linkzinho de você colocar uma imagem normal só que nas próximas páginas ele já mostra como você inserir uma imagem de forma digamos estruturada tá como você estruturar uma imagem por exemplo deixa eu deixa eu dar só uma olhada aqui digamos que eu vou colocar ela normal depois a gente vai estruturando ela digamos que eu coloque aqui ó só a img então eu vou colocar aqui ó img que é o local onde tá a imagem tá pra ver aqui ó eu vou voltar eu gosto de fazer isso aqui ó peço pra renomear o arquivozinho faço um ctrl c então eu já sei que esse arquivo ele é do tipo gif tá pessoal esse aqui é do tipo gif o que eu vou fazer aqui ó vou colocar o nome da imagem ponto gif tá se eu colocar só isso daqui pronto a imagem ela já está publicada aí você vai dizer o seguinte eu vou deixa eu ver o nome que tá aqui colocar se eu vamos abrir lá pra ver se ele vai dar certo se não vai fazer os testes aqui se eu estiver vendo com as coisas me muda eu acho que eu salvei em outro lugar ai meu Deus deixa eu ver aqui file sei deixa eu ver aqui onde foi que eu salvei eu salvei em quarta manhã agora será que eu salvei as imagens ali no lugar errado deixa eu ver deixa eu conferir aqui viu não quarta tarde eu acho que as imagens estão certas eu salvei aqui tranquilo eu observo assim que as pessoas geralmente se confundem pessoal olha que eu já criei uma imagem pessoal basicamente do tamanho da tela então de acordo com esse daí é o tamanho que eu não alterei tá pessoal esse é o banner que eu não alterei então eu posso criar um banner exatamente do tamanho que eu desejar sem precisar que eu coloque depois vá lá no HTML redimensione coloque um texto aqui em cima não precisa você já pode trazer ela todinha do HTML a imagem está aí estruturada bonitinha tá agora o que a gente pode fazer mais aqui no HTML a gente pode estruturar para que as pessoas consigam encontrar essa imagem tá pessoal consigam encontrar essa imagem através de uma pesquisa lá no Google então vamos ver como é que faz aqui para estruturar tá primeiro eu vou colocar aqui um atributo que é chamado de alt tá e esse atributo alt aqui a gente passa uma informação para o para o Google mas que o usuário ele não vai ter conhecimento ou melhor não vai não vai visualizar por exemplo a informação que a gente coloca aqui então a gente pode usar um texto basicamente pensando também que as pessoas vão buscar por eles por exemplo vamos lá a planeta construtora a maior do agrest e alagoano deixa eu ver se tem o objetivo de realizar o na prova colocar só isso aqui vou salvar tá vou atualizar quando eu atualizei observa que você vai dizer o seguinte professor foi o que aconteceu né foi o que aconteceu quando quando se foi colocado esse áudio aí pessoal para a gente visivelmente caramba foi bom o negócio mesmo é a a a a ideia de família a casa no fundo que é o sonho e uma mensagem de coach é só é só ligar uma coisa com a outra tá pra você ver que pra você trabalhar com o design só um carro na garagem então é porque nesse caso aí é o a a venda da casa né a fia tu tava patrocinando rapaz ah tá beleza mas assim ó o que acontece a gente inseriu aqui esse atributo alto e esse atributo alto o usuário não vê aí você vai dizer se o usuário não vê pra que eu tenho que colocar uma informação pra o Google pessoal ó então se alguém estiver procurando deixa eu ver aqui se tem alguém entrando Maria Clara deixa eu pegar ela deixa eu fazer essa frequência aqui pessoal deixa a Maria Clara aqui entrar bom deixa eu fazer logo aqui uma frequência só um instantezinho pra gente já continuar só um instante pessoal Vanessa então aí você vai dizer pra que eu colocar é na forma de eu informar o Google então se alguém estiver procurando por construtora se a pessoa estiver procurando por Alagoana na Alagoana mesmo tá então se alguém estiver procurando por casas no agreste se tiver sonho da casa própria então quer dizer todas essas palavras que foram utilizadas aqui podem facilitar no resultado de busca tá outra coisa que eu posso fazer e essa daqui a gente percebe a diferença a gente usar aqui um atributo chamado de título e a gente colocar por exemplo planeta por exemplo construtora colocar aqui uma colocar aqui um tracinho eu vou colocar a maior no agreste Alagoana por exemplo colocar aqui uma exclamação aqui vou fazer um ctrl s aí essa parte aqui que está dentro do título a gente consegue visualizar lá vamos voltar aqui agora quando a gente para o mouse aí eu observo que já aparece tipo uma legenda uma descrição sobre a imagem então quer dizer outra uma observação dentre os pessoal dentre os o alt e o título tá o que o Google leva mais em consideração é o alt tá o título você não ganha pontuação com o Google muito embora você é visto com bons olhos ó pessoal você é visto com bons olhos para o pelo Google então assim você vai ter que ter uma preocupação também quanto a isso uma outra observação é tem uma observaçãozinha aqui na página 31 do livro que é o seguinte ó por exemplo na imagem você viu o mouse está posicionado sobre a imagem que eu estou tá ah tá não era outra coisa que eu queria explicar deixa eu ver se eu lembro do seu encontro aqui é porque recomenda-se se não se não esteja enganado tá que uma imagem que você que você insira num site ela não ultrapassa um mega de tamanho tá ela não ultrapassa um mega a gente colocou uma imagem bem abaixo de um mega tá então até isso o Google observa pra que você por exemplo não como é que eu posso colocar aí pra vocês pra que você não coloque imagens grandes porque se você vai no Photoshop se você coloca efeitos e tal cada efeito que você coloca vai aumentando o tamanho final da imagem então se você salva ele prova na internet você vai conseguir um tamanho menor mas desde que não ultrapasse de um mega tá e consecutivamente isso daí o site ele vai ficar mais rápido uma coisa também que o Google ele ele vê com bons olhos é que quanto mais rápido for o site mais pontos ele também ganha com o Google por exemplo não adianta você ter um site cheio de de efeitos todo bonitão mas se ele é lento então se ele é lento aí o Google já não vai por exemplo dar ele como prioridade na hora do 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 resultado de busca tá pessoal então olha só nesse caso aqui ó a imagem só ficaria dessa forma a descrição da imagem ficaria assim mas eu posso também colocar se for o caso tá deixa eu ver só se eu encontro aqui uma beleza deixa eu ver aqui ó digamos que eu também queira colocar uma descrição abaixo da imagem eu posso fazer isso posso então eu vou colocar aqui ó uma tag figure quando eu coloco a tag figure tá parece que eu poderia colocar lá no início quer dizer que dentro dessa figura eu posso colocar mais atribuições por exemplo vou colocar aqui um fill e caption tá e esse fill e caption eu posso colocar aqui uma 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 informação extra por exemplo deixa eu ver aqui ó tá Obrigado. E aí, digamos que eu vou colocar aqui, ó, um pontozinho, vou colocar watts, eu acho que é assim, é o 2S, eu acho. Isso não passa cedo. Aí, eu vou colocar aqui, por exemplo, 8, 2, ou 9, 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 9. Vou salvar aqui. E eu observo que mais abaixo aqui, ó, já ficou uma descrição abaixo da imagem. e essa descrição, deixa eu ver aqui quem é deixa eu ver aqui oi, quem colocou então, não sei quem é que está com esse cabelinho vermelho aqui a tela está travando o álcool está bugado e às vezes está ficando preto, está travando bastante o álcool parou também pessoal, o álcool está travando para vocês aí ou é só para essa pessoa aqui eu não sei qual é o nome responde pelo nome aqui no WhatsApp para mim está normal para mim também ah, Luciano, beleza Luciano, então aí a internet deixa eu ver aqui vamos lá, pessoal, entendeu essa parte aqui, que você pode colocar essa informação outra coisa que você ainda pode fazer se for o caso você pode criar aqui acima cadê aqui, viu deixa eu ver aqui, onde é que eu estou ah, beleza você pode criar um um style, né que é o CSS aí vocês vão ver eu não aguento mais não o CSS aí é necessário, pessoal então, digamos que eu venho aqui coloque na FIG Caction aqui, ó FIG eu falei aqui FIG Caction eu posso colocar por exemplo um background um color posso colocar um deixa eu ver aqui uma cor vamos tentar, tá colocar um color white deixa eu colocar text-align vamos ver aqui como é que ele fica, né só para a gente ter uma ideia olá, pessoal não ficou aqui o deixa eu ver se faltar ah ajustezinho aí para ele ficar, tá não ficou do jeito que eu queria passou um pouquinho aqui mas eu posso obviamente pegar não vou fazer agora, né mas podemos colocar aliás vou colocar aqui largura vou colocar 1200 px eu tinha esquecido aqui do tamanho então isso aí já fica igual da imagem ó, pessoal já fica igual da imagem você pode criar essa descrição sem problema nenhum ok, pessoal? deu para entender aí como é que faz para colocar essa essa descrição aí na imagem? entendi ah sim beleza pessoal então basicamente aqui ó basicamente no HTML para imagem você vai ter que usar todas as imagens todas as imagens do seu site é recomendável que você use um alt tá e você use também o título né o título e outra coisa que o nome das imagens que você use não sejam nomes aleatórios tá lembrando que às vezes quando a gente salva uma imagem da internet ele vem com códigos deixa eu ver se tem aqui se é o caso se eu tenho alguma imagem aqui cheia de códigozinho por exemplo você pega esse ícone 8 jack aliás ainda tem uma uma informação mas por exemplo esse 1 em média aqui por exemplo tá então são informações que a gente deveria evitar muito pelo contrário é que usar por exemplo os nomes nas descrições na imagem isso é uma técnica de SEO muito importante ok entenderam como produzir a imagem para web entenderam como salvar entenderam como inserir como estruturar essa imagem então para vocês compreenderem sim eu sei que é mais difícil mais é fácil é é interessante que quem tiver condições aí quem puder pratica né porque só praticando é que você consegue realmente dizer assim ó é fácil eu consegui e eu sei que não é difícil não tá é só você organizar as ideias pensar um pouquinho o que você consegue fazer de novo posso prosseguir aqui vamos lá aqui e sim aí tem as que hoje pessoal eu até antecipei aqui ó observe que as que hoje tá aqui ó mecha name que é essa daqui ó cadê 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 aqui ó eu já já antecipei pra vocês ó tá então é vou só de praxe explicar aqui ó as que hoje também podem ser utilizadas como metatags e servem para definir uma lista de palavras relacionadas com a página por ser uma metatag esta lista de palavras não é exibida para o usuário e somente os robôs de buscas fazem a leitura então o que você coloca na verdade aqui ó tá o que você coloca aqui a única coisa que vai ser lida pelo navegador é o título porque ele vai aparecer na guia lá em cima os demais qualquer metatag que você possa inserir ela não fica visível para o usuário tá isso é só apenas para os robôs de buscas mesmo ok vamos lá e observe que a gente usou aqui ó o metaname ó o keywords aqui o content a gente foi repetindo lá várias palavras de acordo com com o que a gente foi pensando que as pessoas poderiam fazer buscas de um mundo tá então por isso deve-se se pensar nessa possibilidade é outro detalhe nenhum material que eu tenha observado aí ele fala em como é que eu posso colocar aí pessoal uma quantidade de palavras-chave que vocês podem utilizar no no projeto no site não diz assim ó utilize 10 palavras-chave 15 palavras-chave ele não atribui não fala isso daí tá agora quando a gente vai fazer por exemplo as atribuições ou as implementações utilizando lá o Google existe um limite ou seja ele não deixa que a gente coloque tantas palavras assim também certo mas eu preciso você colocar umas 10 15 palavras eu acho que não faz mal nenhum ok vamos lá continuando aqui aí nós temos os conteúdos da página quando o Google faz a leitura de uma página ele somente consegue extrair conteúdos em texto por isso devemos ter cautela no processo de otimização dos sites para montar o conteúdo da página é necessário utilizar os vários recursos da linguagem HTML para tomar o pedro que será lido pelo Google o mais claro e semanticamente claro possível e esse validator aqui eu pensei até que ele tinha mostrado na aula passada para vocês vamos mostrar de novo aqui vamos ver se ele abre então nós montamos essa página aqui digamos que nós montamos essa página se a gente quiser saber se ela está semanticamente correta o que é que eu vou fazer CTRL C faço um CTRL C lembra que eu mostrei isso na aula passada eu mostrei pessoal mostrou descobriu os erros exatamente vou aqui validar o código isso aqui a gente já viu vou pedir para checar está show de bola pessoal não tem um erro se quer nenhuma inconsistência o documento foi checado com sucesso aliás completo não foi encontrado nem hoje o João é o que é desenralado em inglês ele consegue traduzir para ele conseguiu basicamente entender o que ele quer dizer então a partir daí claro quanto maior o número de erros que tem maior vai ser o descontentamento se podemos dizer assim com o Google consequentemente quanto menor a quantidade de erros maior a nossa pontuação o que acontece é por exemplo nós montamos aqui rapidinho deu 23 páginas deu 23 páginas agora imagina pegar um site que tem 2, 3 mil 4 linhas aí quer dizer para você corrigir tudo dá trabalho mas também não é uma pessoa só que faz isso daí então é algo importante assim fazer outra coisa que a gente pode observar que ele demorou 2 mil segundos eu vou colocar aqui só para vocês terem uma fazer uma comparação aqui eu vou acessar o site da microplante o site da microplante ele é bonito pessoal muito bonito microplante .com.br mas ele tem algo por exemplo que para o Google não é muito recomendado que é exatamente o que a questão dos efeitos quando a gente para o mouse aqui isso aqui é está vendo tem os efeitos tem imagens e tal está vendo então tudo está com efeito se eu pegar aqui esse link vou pegar esse link aqui vou voltar aqui em cima vou fazer a consulta aqui pelo URL assim como eu fiz na aula passada para checar aqui olha lá primeiro que ele descobriu que na verdade descobriu apenas dois erros inclusive um erro fatal ele descobriu dois erros e oito inconsistências ou seja oito recomendações para se fazer já descobriu isso daqui não é tanto não viu pessoal comparado a outros sites não tem tantos erros não é bem pouquinho mas observa o tempo de abril 2388 milissegundos quer dizer é muito tempo então com essa questão por exemplo de deixar o site bonito ele perde em que? em velocidade tá? ele perde em velocidade se eu abrir por exemplo aqui deixa eu ver que outra eu vou colocar por exemplo cursos digamos assim quando eu venho aqui quer dizer agora já é outro URL não é mais o mesmo tá pessoal porque agora eu tenho barra cursos vamos ver aqui como é que está essa e só lembrando que o o Google ele analisa página por página não é o site em si né então vou aqui vamos ver aqui como é que ele vai se comportar ó são os mesmos erros basicamente cadê o tempo aqui embaixo ó observa que o tempo aqui já diminuiu de 2300 e pouco agora ficou para 2183 então ele vai analisando exatamente um por um ok inclusive eu deixa eu ver aqui não um erro isso aqui é do script que esse erro na verdade só acontece por causa desse type aqui ó se tirar a mesma coisa lá do aliás aqui ó o style aqui ó tá ó se o da gente a gente deixasse esse type text CSS ele ia aparecer essa recomendação também aqui só deixaram quando deixaram por isso que ele apareceu como como a recomendação tá e basicamente o erro é o mesmo porque ele utilizou o javascript várias vezes ó e todas as vezes ele não tirou essa essa parte aqui ó não foi tirada aí com isso ele ficou dando essas recomendações basicamente foi isso e aqui obviamente tem que dar uma estudada mas é é um erro ou seja um template um modelo que pegaram que tá dando uma falhazinha aí tá então assim recomenda-se que quando você pegou ou montou o seu site você vai pra esse é validator por exemplo pra fazer a validação fazer a correção se o seu site tá todo dentro dos conformes tá funcionando direitinho pra partir daí você é como é que eu posso dizer você fazer a publicação tá pessoal dúvidas perguntas em pessoal alguém tem alguma dúvida alguma pergunta até agora não tranquilo eu vou colocar aqui uma situação pra ver se vocês discordam aqui qual é a forma certa qual é a forma errada tá é o que eu falei a respeito do do semanticamente correto no no início da aula eu fiquei pensando aqui em alguma possibilidade pra pra fazer a compreensão pra vocês por exemplo eu vim aqui ó vou colocar uma div tá dentro dessa div eu vou abrir aqui um H2 dentro desse H2 eu vou colocar vou colocar um texto aqui que já tá pronto cadê meu Deus ó e aí e aí pegar esse texto pronto aqui eu não quero ter muito trabalho mais abaixo eu vou colocar aqui só um doerra pra não ficar um conteúdo muito próximo e agora eu vou colocar aqui um artículo dentro desse artículo é deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer vou usar esse daqui mesmo salvar pessoal qual que vocês acham que está semanticamente correto esse primeiro texto aqui de cima ou esse texto aqui de baixo de acordo com esse código aqui ó com que eu acabei de implementar tá então o que é que vocês acham aí qual é o correto é quando a gente usou por exemplo div tá ou quando a gente usou o artículo porque o conteúdo dentro é igual qual é a forma correta aí eu acho que é o artículo Matheus acho que é artículo vamos lá pessoal quem mais o Wesley falou que acho que é a div vamos lá pessoal quem mais vamos lá pessoal hoje tem muita gente João cadê o João João Vitor João Henrique eu tô aqui se pronuncia aí meu bichinho não espero citar mãos não e aí Fátima quanto tempo quero ouvir sua voz Fátima qual é que você acha aí que é a forma correta vamos lá Maria Clara também Luciano vamos lá João Vitor você falou cara vamos responder João Carlos Jaqueline Gabriel e Alain vamos lá oi nem como repetir a pergunta tava falhando aqui ah beleza repito sim Jaqueline deu pra ouvir Jaqueline sim pronto na sua opinião você acha que eu já repito viu Gabriel você acha que qual foi a a forma correta foi a gente aplicando por exemplo pra inserir esse H2 aqui na linha 23 tá 23 e 27 qual foi a forma correta foi eu utilizando o DIV ou foi eu utilizando o Articles o DIV professor a segunda opção o Gabriel segunda opção vamos lá eu quero os outros também João Vitor não se posicionou ainda João Carlos João Henrique também segunda opção segunda opção certo quem mais aí segunda também segunda também Luciano Maria Clara Jaqueline mudou mudou Jaqueline foi agora eu pergunto por que vocês acham que é a segunda que é a mais correta melhor que é a correta se visivelmente a gente tem o mesmo efeito eu ver alguém alguém mandou uma mensagem João Henrique segunda opção muito bem João vamos lá eu gostaria agora de saber a resposta está correta viu pessoal a resposta é a segunda mesmo tá a resposta correta é a segunda nesse caso é a gente utilizando a tag vizinhar artículos e não a div mas eu fiquei curioso para saber por que vocês principalmente quem começou Matheus e Gabriel por que da gente utilizar a div aliás da gente usar o artículo e não a div porque aplica-se na otimização interna que o senhor editou assim no HTML e também porque aqui está no livro na 40 e você Gabriel segue com isso ou você tem outra explicação vamos lá pessoal olha só tem alguma explicação assim alguma a explicação que eu que eu que eu já tinha eu já tinha visto essa essa tag é porque ela ela pode ser usada independentemente de várias coisas eu posso usar ela no documento numa página em várias coisas eu acho que eu mais por isso na verdade isso é que acontece vocês podem entender de uma forma bem mais fácil assim o artículo que a gente usa quando dentro dele vai conter pequenos conteúdos como por exemplo textos textos ele ocupa pequeno espaço na página divs a gente usa com o objetivo de agregar vários tipos de conteúdo dentro de um espaço por exemplo colocar um vídeo colocar uma imagem colocar vídeo e imagem colocar tudo junto por exemplo vídeo, imagem, texto então a div é quando a gente tem o objetivo de usar um grande uma grande quantidade de informações aí a gente usa a div quando a gente quer usar texto é recomendado que se use apenas o artículo porque o artículo vem de artigo e tal tá? acho que fica mais fácil vocês compreenderem assim pessoal deixa eu só pegar uma água aqui tá? que o garganta agora aqui secou só um um minutinho só que o garganta Obrigado. Obrigado. Na inserção de imagens, que a gente fez ali na prática, a criação de imagens. Aqui nesses slides, vem aqui, atualização do conteúdo e tempo de carga da página. Um fator que afeta a classificação de uma página indexada no Google, é a frequência de atualizações de um conteúdo, ou seja, o ideal é criar conteúdos que recebam interações. Outro fator importante para o SEO é o tempo de carregamento de uma página. O Googlebot, por exemplo, faz a leitura de uma página e o retorno esperado é que seja sempre um conteúdo organizado. Vou clicar aqui para a gente fazer um teste lá, mas antes disso, o que é que eu quero que vocês compreendam, tá pessoal? O que é que eu quero que vocês compreendam? Isso aqui demora para caramba para fazer o... Deixa eu ver se ele vai aqui, viu? Na verdade, ele vai calcular o tempo... Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um... Não, dá um problema. Ele pode demorar, às vezes é rápido, às vezes demora. Então, pessoal, o que é que acontece para o Google, tá? Ele quer que as pessoas falem sempre do seu site, ou seja, o seu site sempre esteja sendo citado. Sendo de boa ou de mal, por exemplo, não importa. O importante é que o seu site esteja sendo sempre citado. Isso é a parte importante, tá? E quando ele falou assim, o ideal é que você crie, por exemplo, sempre conteúdos que as pessoas possam citar, porque todas as vezes que alguém vai lá e faz alguma citação, ou comenta, quer dizer que o seu site está sendo movimentado. Pessoal, olha só, tá? Nós temos aqui para mobile e nós temos aqui para desktop. Ele cria uma escala. Quer dizer, se eu abrir o site da microcampo utilizando um celular, observa que o resultado não é legal. porque de 0 a 49, deixa eu ver aqui se ele dá aqui uma tradução aqui. Acho que ele ia dar aqui, né? Ah, ele não tem. Mas a gente já sabe que não foi aprovado, tá? No mobile. Para a gente ter, por exemplo, um conteúdo médio, ou seja, uma velocidade média, é quando a velocidade é entre 50 e 89. E quando ele é bom, entre 90 e 100. Se eu clicar aqui em desktop, ele melhora um pouquinho, basicamente ele dobra, tá vendo? Aliás, ele dobra, mas mesmo assim ele ainda é insatisfatório, porque aqueles 2 mil e poucos mil lésimos de segundo para abrir demoram muito tempo, tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui um outro site só para a gente fazer um teste aqui, tá? Deixa eu só pensar aqui no site. Americanos, vamos pegar... Ah, aliás, eu não vou pegar Americanos. Americanos demoram pra caramba pra... Aliás, já que eu estou aqui, eu vou pegar. Só para fazer um teste. Mas a última vez que eu fiz da Americanos demorou pra caramba o resultado. Eu vou pegar... Ele pegou demais aqui. Eu acho que foi o que eu coloquei o link inteiro. Vamos ver ali como é que está. E outra coisa, esse serviço é do Google, tá, pessoal? Então, isso daí, você já pode fazer o teste e você já sabe o que o Google acha da velocidade com que o seu site está abrindo. Olha lá, pessoal, ó. Americanos, 37%. Desk Tok, ó. O Desk Tok é muito bom, tá? Desk Tok é muito bom. Ah, galera, é. Desk Tok, agora o mobile, o website, ele é bem lindo, tá? Então, se a gente, claro, percebeu, Americanos, o site da Americanos é bem maior que o site da Microcampo, por exemplo. Mas, mesmo assim, ela está rápida. Deixa eu pensar aqui, fazer o teste com outro site aqui. Pegar o Google aí, que é um site bem grande, né? Vamos ver ali, eu acho que vai demorar um bocado esse. Olha lá, pessoal, você pegar o Google, que é o Google, que tem toda essa estrutura, olha lá, ó, bem lento, né? Tá vendo, ó? Então, você vê que as coisas não são tão fáceis, né? Então, independente de site pequeno, site grande, claro, quanto mais rápido for isso daqui, mais você ganha ponto com o Google, tá? E é muito difícil, muitas vezes, ser alinhado, semanticamente correto, para ser rápido, para ser bonito, para ter efeitos. Então, é algo que, muitas vezes, uma coisa não ajuda o outro, tá? Pessoal, entenderam aí a respeito dessa questão da atualização? Você precisa, pessoal, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês, essa questão de sempre ser citado. Os sites, pessoal, olha, os sites de vendas de produtos como um todo, eles sacaram isso há algum tempo. Por exemplo, deixa eu escolher aqui um produto que seja bem legal aqui. Um elétron aqui, que eu quero ver esse ônibus. Porque, geralmente, é um das pessoas que aumentam mais. Vamos lá, ar-condicionado, não sei se vai. Vamos lá, vamos lá, a bicicleta aqui. Peguei essa bicicleta, que está aqui, por uma bagateia de R$ 1.900. Então, olha, o que é que os sites de vendas, eles fazem para que haja essa movimentação de sempre ter alguém citando você, tá? Elas fazem isso daqui, olha. Elas vêm aqui embaixo, eu acho que a internet está um pouquinho lenta. Olha, isso daqui, olha. As pessoas, ele deixa as pessoas comentarem. Então, o Google, por exemplo, ele não vai fazer a distinção desse não gostei para, por exemplo, para esse daqui, olha. Que é o gostei. Então, o Google não vai fazer essa distinção, não vai fazer essa distinção. Então, ele quer simplesmente que as pessoas interajam. Consequentemente, quando, imagina, por exemplo, vou fazer uma comparação aqui. Se vocês vão passando de frente a uma loja e vocês veem um monte de gente dentro daquela loja lá. E você vai dizer, bom, no mínimo, essa loja tem alguma coisa interessante, tá? E isso, de certa forma, induz a gente acabar entrando na loja também. Então, é basicamente essa regra que o Google usa. Se muita gente está acessando, se muita gente está interagindo com aquele site, é porque ele ali tem algum conteúdo bom, tem algum conteúdo interessante. Então, essa atualização do conteúdo e tempo de carga da página seria isso, tá? Quanto mais as pessoas visitarem a sua página, maior vai ser a sua pontuação com o Google também. Ou seja, você está ganhando uns pontinhos extras, tá? Quanto mais rápido o seu site abrir também, é um ponto positivo para o Google. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, eu não tenho. Não. Tranquilo, de boa, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Continuando aqui, nós vamos falar sobre links, tá, pessoal? E os links são os elementos mais importantes para o Google encontrar novas páginas na internet e atualizar as que já existem em seus índices. Ao encontrar um link, por exemplo, tá? Ao encontrar um link, o Google... Deixa eu ver aqui. Estou pensando aqui, me deixei, ó. O Google segue este link para conhecer a página de destino e levar para esta um pouco de reputação. Como é que funciona essa questão de links, pessoal? Quando você coloca links na sua página, consequentemente, quando o Google acessar a sua página, ele vai visitar cada um dos links que você colocou, tá? Isso é certo. Qualquer link que você colocar, o Google simplesmente vai atrás desse link, tá? O que é que acontece? Só que o link, eles têm que ser... Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ele tem que ser links de qualidade. E o que seriam esses links de qualidade? Links que, quando, tá, ó, quando as pessoas acessarem, realmente ela leva para um conteúdo relevante. Por exemplo, digamos que... Vamos colocar aqui, deixa eu ver aqui. A Jaqueline, a Jaqueline, ela criou um site para o mercado dela, tá? Um exemplo aí. Aí, no site dela, ela coloca umas imagenzinhas dos parceiros, ou seja, dos conhecedores dela. Então, se eu acesso o site da Jaqueline, eu vou clicar naquela imagenzinha lá do parceiro, e aquele link vai me direcionar para os parceiros dela, ou seja, para sites que têm um contexto igual ao dela. Agora, se por acaso eu clicar, digamos, a Jaqueline diz, ah, então, se eu sei que eu ganho pontuação, ganho reputação para o Google em utilizar links, o que é que eu vou fazer? Vou encher o meu site de links. Primeiro, se você encheu o seu site de links, não vai ficar algo bonito. Segundo, o Google vai acessar um por um. Então, se você está trabalhando com alimentos, é interessante que os seus parceiros sejam parceiros da área alimentícia. Por quê? Olha o que não tem nada a ver, por exemplo, o site da Jaqueline é de um supermercado, tá? E ele vai levar para um site de construção, por exemplo? Não tem nada a ver, tá? Então, se ele não tem nada a ver, o que acontece? A Jaqueline, ela perde ponto, porque ela tentou vibriar o Google, ou seja, ela tentou vibriar o Google. Então, os links têm que ser de qualidade. Primeiro, os links têm que funcionar, tá? E tem que ser links que têm conteúdos relacionados ao seu. A gente já vai fazer isso, tá? E também nós temos os links quebrados. O que seriam esses links quebrados? Links que não levam a lugar nenhum, tá? Por exemplo, Jaqueline vai lá, colocou os links dos parceiros dela. Tá? E esses parceiros, o que foi que eles fizeram? Eles alteraram os links e, claro, não informaram a Jaqueline, né? Dessa citação, né? Que a Jaqueline usou o link do parceiro. Muitas vezes, claro, ele nem vai saber disso daí. Você usa o link e direciona para ele, mas ele nem sabe o que você está direcionando. E, claro, ele não vai lhe avisar. Então, se a Jaqueline não estiver atenta, quando alguém clicar lá no parceiro dela, não vai ser levado a lugar nenhum. Então, o que acontece? O link está quebrado. Se o link está quebrado, não está funcionando, tende-se ponto também com o Google. Então, vai diminuir a pontuação lá do Google. Para a gente criar links, é uma coisa também que vocês já conhecem. Então, a gente vai estar só revisando aqui, rapidinho. Mas é algo simples, tá? Simples, simples, simples. E nesse link, digamos, que eu vou colocar... Cadê o... Eu errei aqui. Então, é esse link aqui. Vou colocar aqui um P. Aí, vou colocar microcambique. Aqui, eu vou colocar um... Deixa eu ver aqui se ele vai... Ah, meu Deus. Agora, eu esqueci até como colocar um link. É modo... Link. Deixa eu ver se ele vai assim, que até eu já esqueci agora. Vamos lá. HTTP... Dois pontos. Barra, barra. Barra, barra, barra. Deixa eu ver se vai funcionar. Agora, aqui, que eu... Me deu um branco danado. Deixa eu ver se eu tenho aqui um guia. Esse é um branco que me deu agora, ok? Deixa eu dar uma... Uma curiada aqui. Só um instante dele. Só um instante. Vou colocar... Ah, olha Deus. Deixa eu ver se eu tenho aqui. só um instantezinho aqui para agora dar uma afilada aqui que agora oh meu Deus, que idade a idade é fogo pessoal a idade é fogo vamos lá tag A pessoal tag A vamos lá www.microcamp.br e aqui eu vou colocar o nomezinho que é de microcamp vamos ver agora se vai funcionar lá deixa eu só compartilhar aqui com vocês se eu esquecer compartilhar a janela inteira pronto observa lá que já ficou aqui o asinho quando você clica olha só o que é um link quebrado tá pessoal olha o que é um link quebrado eu cliquei lá cliquei aqui e observe que ele não me direcionou para o site da microcamp ah por que isso aconteceu tá pessoal por que isso por que isso aconteceu vamos observar aqui tá todo o link ele tem que ser colocado ó o http dos pontos barra barra tá se você não colocar esse http ele não vai ser considerado como um destino viável tá podemos dizer assim então acrescentei o http vamos ver lá agora se ele vai funcionar vou voltar aqui ó quando eu clicar vou atualizar claro quando eu clicar observa que agora será direcionado para o site da microcamp tá pessoal então por aí vocês vocês entendam essa essa questão por exemplo do que seria um link verdadeiro um link correto tá que realmente destina você a um local de um link que não leva você a lugar nenhum tá que seria o link agora pouco ele não vai levar você a lugar nenhum então dessa forma ele estaria um link quebrado e esse link quebrado pessoal é exatamente o que se perde o que se perde por exemplo pontuação em você trabalhar então colocou o link quebrado você vai perder pontuações em relação a isso tá pessoal então compreenderam aí essa partezinha aqui de links que eu me enganchei aqui um pouquinho pronto beleza vamos lá deixa eu voltar aqui tá aí eu tenho aqui o link quebrado se proteja para vocês ou seja não leva você a lugar nenhum tá e nós temos aqui o redirecionamento 301 o que seria esse redirecionamento 301 ao fazer a troca de um site que já está bem classificado pelo Google por um site novo devem ser tomados alguns cuidados pois essa tarefa pode dar origem a grandes problemas de classificação no Google exemplo se a página fictícia tá www seu site .com.br barra produtos barra doces se esse interesse esteja muito digamos já tem uma pontuação a credibilidade digamos que você mudou este muito bem classificado para a palavra chave doce caso seja mudado para site seu site .com.br produtos produtos tracinho doces não é barra é tracinho então toda a força de classificação ela simplesmente vai mudar e o que seria esse redirecionamento 301 é quando você cria um arquivo esse arquivo do PHP a gente não vai fazer agora a gente não vai fazer aqui mas é um arquivo do PHP para que quando o site aliás o Google acesse a sua página principal tá pessoal acesse a sua página principal já tem um arquivo desse aqui parecido com esse site de MEP esse robots.txt que informe ao Google o seguinte Google a página que se chamava fulano de tal agora é outro nome tá então o que acontece o Google ele vai dessa forma ele vai transmitir tá aliás transferir a pontuação que a página antiga tinha para a página nova se você não fizer isso qualquer mudança que você faça no link é como se você estivesse criando aquela página do zero ou seja você iniciar ela sem pontuação nenhuma então tem todo um trabalho perdido por exemplo tá eu tenho aqui os arquivozinhos HTML HTML tá aí suponhamos que eu venho aqui ó tem um arquivo com o nome de revisão 2 por exemplo aí eu venho aqui e coloco só o nome eu inverto por exemplo revisão andelar 12 tá então se eu fiz isso toda a relevância que o anterior eu tinha simplesmente foi zerado a não ser que eu faça um redirecionamento 301 informando ao Google a respeito de a respeito da mudança desse nome tá outra outra ideia que as pessoas usam muito o redirecionamento 301 hoje não né na verdade usavam hoje não usam muito antigamente pessoal pra se dar uma manutenção no site você tinha que tirar ele do ar você tirava ele do ar aí você fazia as modificações nas páginas tá salvava e ele voltava pra o ar hoje em dia não é mais necessário isso tudo isso é feito de maneira automática você vai aqui no no html assim que você alterou salvou automaticamente ele já já é atualizado mas antes não antes você tinha que tirar do ar aí o que acontece imagina que entenda que um site ele é uma loja aí eu chego pra o João pra o João Carlos por exemplo o seguinte aí o João Carlos diz pro professor não é que eu quero uma impressora aqui uma impressora boa aí eu vou dizer ó vai lá na loja tal que lá você vai encontrar aí o João vai lá naquela loja chega lá a loja tá fechada o João volta primeiro ele não gostou porque a loja tá fechada e no horário comercial aí o João vai depois novamente chega lá a loja tá fechada então o João vai chegar pra mim e a gente você disse que a loja tal de impressora mas eu cheguei lá duas vezes e a loja tava fechada tá o que é que vai acontecer nem o João vai indicar essa loja pra ninguém e a partir desse momento eu também não vou indicar porque eu já indiquei um cliente pra lá e chegou lá a loja tá fechada o Google é exatamente dessa forma quando você faz uma pesquisa no Google você tá perguntando ao Google onde você vai encontrar um site que tem aquele assunto que você está procurando o que é que o Google faz? a indicação pra determinado site se você chegar no site e o site estiver fora do ar o que vai acontecer? esse site ele pede pontos com o Google também tá? e antigamente pra não correr o risco por exemplo de eu acessar um site e o site tá fora do ar aí as pessoas quem trabalhava nós desenvolvedores da época criavam uma página uma página simples com a imagem de um bonequinho de um bonequinho trabalhando por exemplo como se fosse um operário trabalhando com uma furadeira ou com uma pá alguma coisa assim e colocava lá o nome em manutenção então esse redirecionamento 301 ele servia pra isso que no momento que você estava dando uma manutenção no seu site tinha outro site informando ó está em manutenção mas dentro de alguns instantes tudo volta ao normal quer dizer eu vou lá na loja tem uma placa digamos o João vai lá na loja e diz o seguinte ó se eu vou lá tem uma placa né estamos em reforma amanhã retornaremos retornaremos às atividades normais o João não vai ficar com raiva porque ele sabe que a loja está em reforma e que amanhã ele vai lá e a loja vai estar aberta mas pra isso você precisa informar o seu cliente no nosso caso do site antigamente se fazia uma página só pra isso tá hoje como as atualizações são automáticas aí não existe mais essa necessidade de você de você atualizar certo pessoal alguma dúvida alguma pergunta hein pessoal alguma dúvida alguma pergunta de boa olá o senhor o senhor vai explicar todas as aulas a partir desses slides todos tá inclusive tem alguns slides que não tem no livro de vocês e eu acrescentei aqui tá mas todos os slides eu vou trabalhando um a um ok ok só teve um ou dois de toda a apresentação que eu percebi que eu tava em desuso aí eu não tô nem mostrando pra vocês deixei ele oculto no caso gerei lá o pdf pra vocês aí ele saiu mas tem um ou dois slides que a gente não vai trabalhar de todos tá ok pessoal pessoal se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta então estão liberados tá tem uma boa tarde um bom uma boa semana pra vocês e quarta-feira estaremos de volta tá então tchauzinho aí estão liberados tchau até tchau tchau